Pessoal, que pesem esses fatos, logística, situação climática, durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contra-golpiar o Atlético Acriano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não, não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade, não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Você faça a pergunta. Não, você opinou. Você disse que não sabia onde o time estava jogando. Não, 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 não. Você está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não vou aceitar. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro e como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não, estou te perguntando qual foi a estratégia para o jogo. Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazemos as jogadas pelo lado do campo. Planejamos as jogadas de bola para a bola. Planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo. Criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado dois pênaltis e nós saímos daqui com 3x1 ou 3x2. Então eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso. Todas as vezes você repete a mesma coisa. Eu, calmamente, tenho administrado. Mas hoje a sua insistência? Muito difícil. Muito difícil. Claro que tem. Nós estamos classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado. Isso é positivo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está? Você imagina. Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar. Você quer fazer análise. Você quer fazer análise. Você quer fazer análise. Não, não, não. Comigo, não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. É sobre o Eric. Você deu a chance pra ele hoje. Ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente... Caralho, é você, ô babaca. Caralho, é você. Isso? Que porra é essa? Você está pensando que está falando de quem? Você está pensando que está falando de quem? Você está pensando que está falando de quem? Só você ouviu isso e me morrer. Só você ouviu isso. Ô babaca. Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é o quê? Você vai me dizer o que você quer? Não vai acontecer nada. Você é imbecila. É isso. Não, realmente... Não, olha, pessoal. Agora, deixa eu só... Não vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Vamos lá agora.